Amém? Eu quero só fazer a indicação de algumas literaturas a respeito do que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre a última mensagem da série Pecados Capitais. Gente, eu estou muito satisfeito. Sete semanas estamos encerrando essa série maravilhoso. Amém? Vamos terminar hoje falando sobre os pecados capitais. Nós já falamos aqui sobre uma espiritualidade saudável em cima dos cinco solos da reforma. E trabalhamos agora essas sete pragas que destroem a espiritualidade. São os sete pecados capitais. Que é um conceito formulado pelos pares do deserto. E, vamos dizer assim, ratificado na história pelo Papa Gregório Magno. O Papa Gregório que ratificou isso na história. E nós estamos trabalhando sete semanas em cima disso. Hoje nós vamos falar sobre luxúria. Eu deixei a luxúria por último. Eu quero fazer a indicação de algumas literaturas aqui. Que podem ajudar você se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. Já indiquei esse livro. Alguns irmãos encontraram na internet pra comprar. Em livrarias. Ele está difícil de ser encontrado. Mas é um livro muito bom. Sete pecados capitais. O autor é Graham Tolling. Da editora Thomas Nelson. Eu indico também esse livro. É de uma série chamada Cruciforme. A autora é Tim Charles. Desintoxicação sexual. Eu já li esse livro todo. Livro muito bom. Eu indico a leitura também desse livro aqui. Talvez algumas pessoas vão me criticar por isso. Mas eu particularmente sou da seguinte opinião. Que a gente tem que ler tudo. Ou ouvir tudo e reter o que é bom. Eu não leio só aquilo que me agrada. Eu leio também aquilo que não me agrada. Exatamente pra que eu seja confrontado com os aspectos distintos da minha fé ou do pensamento. Pra que de repente se precisar eu reformule eles. Mas eu li esse livro alguns anos atrás. Dei esse livro de presente com o pastor Luiz Felipe agora no aniversário dele. E faço a recomendação pra que você faça a leitura. É um livro do Rob Bell. Chama Deus e Sexo. Esse livro é muito bom, irmão. Que livro bom. Bom pra caramba. Não estou vendo ninguém anotar um novo dos livros. Estou indicando os livros à toa aqui, né? Estou falando os livros aqui. Ninguém está anotando. Estou olhando a minha cara. Não, não, não. Tipo assim. Eu não tenho nem tempo pra ler o que o senhor indicou semana passada. Então eu indico a leitura desse livro. Deus e Sexo, Rob Bell. Eu indico a leitura de um outro livro. Chama E Agora, Como Viveremos. É um capítulo desse livro que chama Falsos Caminhos de Redenção, Sexo. Eu, se fosse você, se você não quiser ler o livro todo, porque é um livro grande, mais de 500 páginas, leia esse capítulo. Falsos Caminhos de Redenção, Sexo. É uma literatura que eu também usei pra compor essa mensagem. O autor Charles Colson e Nancy Burce é publicado pela editora CPAD. Tá bom? Amém, gente? Amém! Anotaram os nomes aí? Olha só. Não, né? Eu citei quatro livros. Deus e Sexo, Rob Bell. Desintoxicação Sexual. Sete Pecados Capitais. E agora conviveremos. Já falei pros irmãos no outro livro também, que chama Sete Pecados Capitais, de um outro autor, que é o Os Guinness. Eu indiquei também dois áudios, pra que as pessoas escutem. que eu também usei pra compor essas mensagens. Um tá num blog que chama A Casa de Vidro, chama Sete Virtudes Capitais, que é feito por alguns pensadores, historiadores, filósofos, tem padre, é bem legal. A abordagem é uma abordagem bem diferente da abordagem que a gente faz comumente na igreja, mas ajuda a gente a ter uma outra visão dos pecados capitais. Vale a pena? O blog chama A Casa de Vidro. E eu também indiquei aqui a série de mensagens do Edgene Kivitz sobre os Sete Pecados Capitais. Também vale a pena escutar. Todas elas têm mais ou menos uma duração de uma hora, uma hora e pouquinhos, cinquenta minutos. Eu esposo que você, quem quisesse aprofundar nesse assunto, vale a pena você ouvir o áudio. Tá bom, gente? Um dia, se Deus quiser, nós chegamos lá, né? Nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Conseguiram aí? Deu? Tá carregando? Ok. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre luxúria. Pergunta pro seu irmão aí. Meu irmão, você tem problema com luxúria? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Envia esse lugar ao Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, para que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a ter impedimento, Deus, na Tua Palavra. Nós te pedimos isso agradecidos, em o nome de Jesus Cristo, quem crê, diga. Amém. Vamos lá. Escuta aqui, gente. A luxúria acontece quando a atração sexual se torna o fator dominante e irreversível no relacionamento entre duas pessoas. Acontece quando uma pessoa só consegue pensar no corpo da outra pessoa, quando olha para ela. E imagina como seria senti-lo, possuí-lo e dominá-lo. Pode acontecer com pessoas casadas e também solteiras. Então, preste atenção. Para os casados aqui e para os solteiros. Para quem pensa que luxúria é uma coisa de gente solteira, não é. Luxúria é uma coisa que também pode acontecer entre pessoas casadas. Tomás de Aquino compara a luxúria a um leão que vendo um veado, ou a sua presa, não pense mais nada, senão a comida que está prestes a saborear. Um prazer para o leão, mas uma má notícia para o veado. A luxúria, como a gula, leva o nosso desejo por comida a ficar exagerado. A luxúria leva o nosso desejo pelo sexo a ser exagerado. Se você quiser escrever uma frase que ajuda você a entender um pouco sobre isso, preste atenção. Sexo não é luxúria. Amém? Sexo é uma coisa boa, criada por Deus e desfrutada dentro dos parâmetros a qual o Senhor adicionou, é prazeroso e deve ser desfrutada. A luxúria é o prazer ou o amor demasiado pelo sexo. Amém? A luxúria se consuma através do sexo, mas a luxúria não é sexo. Sexo é uma coisa, luxúria é outra coisa. Amém, gente? Seguindo em frente, na definição, o desejo da luxúria conquiste, consiste, perdão, em conquista e possessão. Tem a ver também com a satisfação pessoal e física. Ela vê a outra pessoa como um meio de obter satisfação, de liberar a tensão do desejo sexual. E como tal, ela não vê a outra pessoa como um ser humano, transformando ele em algo inferior. A pessoa torna-se apenas o meio pelo qual uma necessidade física pode ser satisfeita ou aliviada. De modo geral, a maioria das pessoas que conheço não gosta de ser tratada como se elas fossem um pacote de batatas fritas ou um banheiro público. Algumas pessoas talvez gostem de ser objeto de luxúria, porque isso indica ser sexapil, um símbolo sexual e o poder que isso traz sobre outras pessoas. Mas isso se torna menos divertido quando as atenções atraídas não são as atenções desejadas. A luxúria acontece quando alguém trata a outra pessoa apenas como um corpo e nada mais. Como um instrumento, um meio para o fim e não o fim em si mesmo. A luxúria é algo ruim porque não é... A luxúria é algo ruim não porque o sexo é sujo, mas porque o desejo sexual distorcido dessa forma é profundamente cruel e egocêntrico. E isso também está na essência da diferença entre sexo e luxúria. No sexo saudável, o nosso objetivo em primeiro lugar é dar. E com isso acabamos recebendo também. Na luxúria, o motivo principal é receber. E embora possa haver um certo alívio temporário, o resultado final é apenas mais frustração. Se o objetivo principal é o alívio da atenção, o orgulho da conquista ou a satisfação do desejo, assim, tão logo esse objetivo é alcançado, o que normalmente vem à tona é um sentimento de aversão e o meio pelo qual o objetivo foi alcançado é rejeitado. Quando estamos lidando com luxúria e não com amor, a pessoa envolvida é apenas um veículo, um instrumento, um objeto para a satisfação do meu prazer. É por isso que a luxúria é fundamentalmente egoísta e ruim para uma pessoa, porque ela alimenta a ilusão de que a pessoa está no centro do universo. Não é preciso usar muita imaginação para ver como a luxúria destrói os seus objetos. A esposa espancada, a criança que sofreu abusos ou a vítima do predador sexual. mas ela também destrói a pessoa que cede aos seus apetites. Eu queria convidar você a abrir um texto comigo, por favor. Em 2 Samuel, capítulo 13, o texto bíblico descreve para mim e para você uma história que ilustra muito bem essa questão da luxúria. 2 Samuel, capítulo 13, ele diz assim, Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se com Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia irmã Tamar, porque ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon, Filho do rei, por que todo o dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Versículo 5, Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai for visitá-lo, diga-lhe, Permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderia vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se estar doente. E quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, Eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. E Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha e preparou os bolos na presença dele e os assou. E depois pegou a assadeira e serviu os bolos, mas ele não quis comer. E então Aminon deu ordens para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deita-te comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, Não, meu irmão. Não faça essa violência. Não se faz essa coisa. Não se faz coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me dessa desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, a violentou. E logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte do que a paixão que sentira. E disse a ela, Levante-se e saia. Mas ela lhe disse, Não, meu irmão. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe, Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. E então o servo colocou-a para fora, trancou a porta, e ela vestindo uma túnica longa, porque era o vestido de roupa que as filhas das virgens usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava vestido e se pôs ao caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Gente, perceba que cena tensa que o texto bíblico descreve, né? O Rob Bell, no livro dele, Deus e Sexo, ele fala que se a Bíblia fosse toda ela retratada em filmes, existem cenas que nós jamais gostaríamos de assistir. No livro de Reis, o texto bíblico conta a história de um homem que teve a sua concubina estuprada, posteriormente ela foi esquartejada e as partes dela foram enviadas às tribos de Israel para que uma medida fosse tomada. A pessoa assistiu uma cena dessa no filme? Seria pesado, sim ou não? Agora, uma outra cena muito pesada que o texto bíblico descreve é essa cena. Agora, preste atenção, o curioso é perceber o sentimento do coração de Aminon. O que o texto bíblico descreve para mim e para você é que Aminon tinha uma paixão que ardia tão intensamente no seu coração pela sua irmã, ele a desejava tanto que ele adoeceu por ela. Ele ficou doente por causa dela. E aí o texto diz que o Jonadá percebendo a doença de Aminon fala para ele, cara, o que está acontecendo com você? Seu semblante está descaído, você anda cabisbaixo, anda aí triste, sem vontade de cantar uma bela canção. O que está acontecendo? E ele diz, cara, eu estou apaixonado pela minha irmã. Mas como é que eu vou poder possuí-la? Ela é minha irmã. E o Jonadá me disse, é muito simples, cara, faz o seguinte, finge que você está doente e quando o seu pai vier visitá-lo, você pede então para que o seu pai envie a sua irmã. E o texto bíblico diz que quando Davi foi visitá-lo, o pedido foi feito e Davi então enviou Tamar para servir a Aminadá. Agora, preste atenção, irmãos. Aminadá chega, perdão, Tamar chega, prepara os bolos para a Aminadá e quando vai servir ele se recusa a comer. Ele já tem algo formulado na sua cabeça. dispensando as pessoas. Quando ele está sozinho então ele pede a ela, serve nos bolos agora. Ele toma ela pela mão e diz para ela, olha, deita-te comigo. Ela olha para ele e diz assim, você está maluco? Nós somos irmãos. Isso não precisa acontecer assim. Nós somos bem irmãos. Faz o seguinte, você quer se deitar comigo? Então me pede casamento. Pede ao reino, nosso pai, a minha mão em casamento ele vai dar e aí a gente fica livre para você fazer o que você quiser. Mas o texto bíblico diz que a ânsia dele por possuí-la era tão intensa que ele não levou em consideração o seu desejo. Ele não levou em consideração quem ela era. Não levou em consideração sua história, não levou em consideração seu pai, não levou em consideração coisa nenhuma. Ele levou em consideração então somente uma coisa. O que ele levou em consideração? a sua vontade. E o texto bíblico diz que por causa disso ele a violentou. Ele exerceu força sobre ela e a violentou. Agora presta atenção. Curioso é perceber que após o ato ter sido consumado, o texto bíblico não se volta para descrever o sentimento de Tamar. O texto bíblico não diz assim, e após ser violada, Tamar sentiu-se angustiada. Após ser violada, Tamar sentiu-se usada. O texto não faz isso. O texto bíblico, diferente da nossa expectativa de se voltar talvez para o sofrimento e para a aflição de Tamar, se volta para o coração de quem? De Aminon. E mergulha dentro do seu coração e descreve para nós o sentimento posterior a ele ter possuído Tamar. E o texto bíblico diz que o primeiro sentimento que ele tem no seu coração após violentá-la, qual é, irmãos? Qual é? De desprezo, de nojo. Ele tem um sentimento de nojo por ela. Aquela paixão, aquele desejo intenso por possuí-la que fez com que ele exercesse força, não levasse em consideração a sua vontade, não levasse em consideração quem ela era, não levasse em consideração a sua história, não levasse em consideração o seu pai, a autoridade do seu pai sobre eles como pai e como rei. Esse sentimento, tão rapidamente como ele foi concebido e tão rapidamente como ele foi consumado, ele foi embora, transformando-se num sentimento de aversão, de asco, de nojo. Tamar deixou de ser para ele o seu objeto de desejo para passar a ser para ele o seu objeto de rejeição. O texto diz que após ter deitado com ele, ele olha para ela e diz assim, leva essa mulher daqui, eu não quero mais olhar para a cara dela, eu não quero mais ter nenhum tipo de relacionamento com ela, eu quero que ela saia daqui. O texto diz que Tamar olha para ele e fala assim, peraí cara, peraí, 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 você vai tornar as coisas ainda pior, porque já não era listo você me possuir e agora que você me possui, você vai me mandar embora desonrando meu nome e você? E o texto bíblico diz que mais uma vez ele não leva em consideração a sua história, ele não leva em consideração a sua honra, ele não leva em consideração a opinião das pessoas, ele não leva em consideração nada, ele só tem uma consideração, o seu desejo e pelo seu desejo ele manda ela embora ao ponto de ela ser envergonhada diante de toda a cidade de Israel ou da nação de Israel. Isso aqui irmãos é luxúria. O que que é luxúria? A luxúria vocês estão me vendo ainda? Tranquilo? Tá bom? É bom que fica mais parecido também. A luxúria é quando pelo meu desejo pelo meu desejo e pela vontade de consumar o meu desejo eu violo todos os outros parâmetros simplesmente pela vontade de consumar o meu desejo. É quando o outro presta atenção é quando o outro se torna para mim apenas um objeto. É quando o outro se torna apenas um meio de eu consumar a minha vontade. Presta atenção não interessa para mim olha só não interessa para mim o outro como pessoa eu não quero me envolver com a história do outro se o outro tem história ou não o problema é dele se o outro tem vida ou não o problema é dele o que vai acontecer com ele após esse fato o problema é dele eu não quero saber de nada eu quero saber de uma coisa satisfazer o meu desejo sabe o que eu acho interessante que é exatamente assim que a sociedade moderna trata o sexo ou a sociedade pós-moderna trata o sexo ou a modernidade tardia trata o sexo a gente trata o sexo hoje como se ele fosse mais uma das funções biológicas que o ser humano precisa realizar na sua vida a gente trata o sexo como se o sexo fosse igual a comer como se o sexo fosse igual a dormir como se o sexo fosse mais uma das funções biológicas quer dizer assim como eu preciso comer assim como eu preciso dormir assim eu também preciso de fazer sexo só que isso não é verdade isso não é verdade porque presta atenção alguém não pode viver não existe pessoa que dê conta de ter saúde sem dormir não existe pessoa que dê conta de ter saúde sem comer mas qualquer pessoa razoavelmente pode ter saúde tranquila sem fazer sexo que é um exemplo disso o Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo viveu uma vida toda sem desfrutar do sexo e nem por isso deixou de ser saudável uma pessoa pode ser perfeitamente saudável sem desfrutar do prazer do sexo mas ela nunca será perfeitamente saudável sem que o sexo seja entendido nos parâmetros que precisam ser entendidos conforme ensinado nas Sagradas Escrituras sexo sexo não é igual comer gente sexo não é igual dormir sabe por quê? porque sexo sexo envolve não apenas o envolvimento sexo não tem a ver apenas com o envolvimento físico sexo tem a ver com o envolvimento do ser quando você entrega o seu corpo para alguém deveria ser na verdade a entrega do corpo deveria ser na verdade a marca de que você já entregou todo o restante a última coisa que nós deveríamos entregar para uma outra pessoa é o nosso corpo só que na nossa sociedade as pessoas elas tendem a teimar e fazer uma dissociação entre pessoa e corpo nós temos a tendência de pensarmos que o corpo não é quem eu sou o corpo é aquilo que eu tenho aliás o movimento feminista quando advoga o direito da mulher pelo amor advoga exatamente em cima dessa primícia o corpo não é o que eu sou o corpo é aquilo que eu tenho só que biblicamente falando o corpo é a extensão do que se é porque ninguém pode permanecer vivo se desfere intencionalmente para a morte quando o seu corpo o corpo é parte integrante do ser nós somos seres completos compostos de parte material e imaterial e da totalidade do que somos entre corpo e alma ou corpo e espírito ou corpo, alma e espírito o sexo irmãos ou a entrega do corpo deveria ser a consumação da entrega de todo o restante só que hoje as pessoas entregam em primeira instância o corpo e elas pensam que ao entregarem o corpo elas não estão entregando o coração mas é impossível desassociar-se do corpo porque quem entrega o corpo está entregando a si mesmo e é inevitável é inevitável não saímos desados quando há uma entrega do corpo numa relação sexual fora dos parâmetros das sagradas escrituras é impossível que as pessoas saiam sem marcas impossível por quê? porque quando você se une alguém esse alguém está intrinsecamente tornando-se parte integral da sua história não tem como você tratar isso como não aconteceu nada essa pessoa se torna participante da sua realidade da sua história de quem você é mas a luxúria a luxúria promete para nós que é possível sexo sem envolvimento a luxúria diz para mim para você é possível entregar o corpo sem entregar a alma mas a Bíblia diz é impossível não entregar a alma quando se entrega o corpo quem entrega o corpo acaba entregando a si mesmo quem entrega o corpo está se entregando está entregando quem é para uma outra pessoa agora eu não talvez preste atenção talvez você já tenha vivenciado essa história ou conheça alguém que já vivenciou essa história de uma pessoa que né tinha assim uma vontade assim nossa não eu quero tanto eu quero tanto eu quero tanto e quando a pessoa teve a oportunidade de ter o que desejava tanto o sentimento que veio logo em seguida qual foi de asco e vou dizer uma coisa para você irmão o pior não é quando nós sentimos asco pelo mundo o pior é quando a gente faz um negócio como esse e sente asco pela gente mesmo é quando a gente depois põe a mão na cabeça e fala assim por que que eu fiz isso vai de renda equipe na mensagem dele ele fala que a reclamação das pessoas dos nossos tempos não é pela falta de sexo as pessoas prestem atenção gente quando alguém nos procura no gabinete pastoral para pedir ajuda as pessoas não pedem ajuda para nós por falta de sexo é por excesso de sexo ninguém vem pedir ajuda para a gente falando assim nossa pastor estou com problema sério falta de sexo ninguém vem até nós falando assim nossa estou com problema muito sério pastor castidade abstinência sexual não as pessoas chegam falando assim estou com problema sério eu não estou me aguentando eu já tive sexo demais e quanto mais sexo eu tenho mais vazio eu encontro quanto mais sexo eu faço menos eu me reconheço menos eu consigo sentir afeto afeição pelo outro e perceber a afeição do outro por mim isso é luxúria gente o homem não olhou para a Tamara e falou assim eu tenho asco dessa mulher essa mulher longe de mim prestem atenção escuta isso aqui eu não quero de maneira nenhuma dizer dizer com as palavras que eu vou dizer agora que o desejo não é lícito o desejo pelo sexo oposto é lícito e é lógico que existem características do sexo oposto que vão nos atrair mais do que outras qualidades ou outras características mas preste atenção se o seu parâmetro de definição para a escolha de alguém do seu lado está definitivamente e unicamente e intrinsecamente ligado ao aspecto estético físico daquela pessoa você está sendo levado pela luxúria e não pelo amor o que te motiva a estar com alguém é luxúria e não o amor não o amor porque preste atenção você não quer saber da história do outro para você não interessa quem o outro é qual a sua história a sua vida as suas qualidades defeitos para você não interessa para você só interessa uma coisa que coisa? se o corpo dela é bonito ou se o corpo dele é bonito se ele tem a barriga torneada ou se ela tem a barriga torneada se os seios são volumosos ou pouco volumosos é só isso que interessa isso é luxúria gente é o desconsiderado o outro a gente não quer saber quem o outro é a gente quer saber o que o corpo do outro pode mudar o prazer que eu posso ter por meio do corpo do outro isso é luxúria isso é luxúria a pergunta é por que que por que que nós muitas vezes somos assim por que que nós somos pessoas que muitas vezes somos movidos por luxúria abra comigo por favor em Efésios Efésios capítulo 4 a luxúria não é o sexo gente mas tem a ver com ele a maneira como a gente lida com o sexo diz se nós somos pessoas puras ou cheias de luxúria é perdão Efésios capítulo 4 versículo 17 todo mundo comigo? quem achou diz eu achei olha o que o texto diz assim eu lhes digo e no Senhor insisto preste atenção não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração tendo perdido a sensibilidade eles se entregaram a depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza preste atenção por que que nós por que que nós somos muitas vezes levados a luxúria o que nos leva a luxúria? Paulo diz que o que nos leva a luxúria é que nós estamos muitas vezes vivendo vivendo na inutilidade dos nossos pensamentos ele diz que nós somos levados a luxúria porque estamos obscurecidos do entendimento e estamos separados da vida de Deus por causa da ignorância que estamos devido ao endurecimento do nosso coração por que que os homens são levados a luxúria? Paulo diz porque eles não conseguem compreender a vida na perspectiva de Deus um autor muito conhecido chamado Richard Foster escuta isso aqui diz que nós somos a sociedade que mais fala sobre sexo e menos entende o que sexo significa nós somos a sociedade que mais fala não tem não tem slide não tem nós somos a sociedade que mais fala sobre sexo e a sociedade que menos entende o que é isso por que? porque gente nós só arranhamos a superfície nós não conseguimos entender o sexo na sua profundidade o Paulo diz que nós nos tornamos pessoas assim levadas por avidez né por toda espécie de impureza porque nós estamos entelebrecidos do entendimento nós estamos separados da vida de Deus preste atenção por que que nós agimos como bichos e não como gente você consegue entender que quando a gente age tão somente movido pelo nosso instinto sem levar em consideração quem o outro é nós estamos nos assemelhando a bichos e não a seres humanos por que que a gente age assim simples porque quem está separado da vida de Deus quem não entende a vida na perspectiva de Deus quem não entendeu a humanidade na perspectiva de Deus vai se assemelhar no seu comportamento a bicho e não a ser humano preste atenção irmãos quem nos humaniza e leva a gente a viver a vida nossa isso é muito forte quem nos humaniza e leva a gente a viver a vida de maneira sensada na perspectiva do Criador é a obra do Espírito no nosso coração mas quem não foi humanizado pelo Espírito quem não experimentou da regeneração do seu coração e não foi verdadeiramente conectado ao real sentido da vida para que possa entender a vida na perspectiva da vida de Deus essas pessoas que não possuem vida vivem desassociadas da vida vivem como bichos a partir dos seus instintos vivem impulsionados pela vontade da carne vivem motivados pela vontade do pecado e não conseguem experimentar o real significado das coisas as quais Deus preparou para que elas fossem entendidas e experimentadas isso é muito forte o Paulo diz que gente que vive assim preste atenção gente que vive assim é gente insensível é gente que perdeu a sensibilidade da vida está entendendo isso aqui? quer dizer as pessoas pensam assim não quanto mais eu me entrego quanto mais sexo quanto mais luxúria quanto mais melhor isso é curtição o Paulo diz não isso não é curtição isso é insensibilidade isso é não entender o real sentido da vida isso é perder o contrário tem gente que diz isso é curtir a vida não isso é perder o real significado do que a vida tem isso é ser bicho isso não é ser humano isso é ser movido pela carne isso não é ser ser humano Paulo diz que a gente age dessa forma porque nós perdemos a sensibilidade estamos depravados e com avidez então cometemos toda espécie de impureza quer ver abre um outro texto por favor Galatas capítulo 5 Galatas 5 verso 16 diz por isso digo vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês vão satisfazer os desejos da carne porque o que a carne deseja é o que é contar ao Espírito e o que o Espírito deseja é contar a carne eles estão em conflito um com o outro de modo que não fazemos que não fazem o que desejam mas se vocês são guiados pelo Espírito vocês não estão debaixo da lei ora as obras da carne são manifestas presta atenção imoralidade sexual impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria óleo discórdia ciúmes, iras egoísmo dissensões e facções inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes e eu os adivino como antes os adverti que quem pratica essas coisas não herda o reino de Deus mas o fruto do Espírito é amor, alegria paz, paciência amabilidade bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio e contra essas coisas não há lei e os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito presta atenção só é possível tocar as coisas que realmente são reais quando nós estamos debaixo do domínio do Espírito porque a carne só nos faz experimentar da superficialidade das coisas da vida Paulo está dizendo que as obras da carne são essas aqui imoralidade impureza quem vive na carne vive a partir dos seus próprios instintos e não consegue perceber o sentido real o significado real da vida a pergunta é como é que nós irmãos podemos nos livrar desse pecado maldito da luxúria como é que nós podemos vencê-lo e o Senhor Jesus olha só vem comigo por favor Mateus capítulo 5 o Senhor Jesus Ele nos deu um conselho muito sério de como nós devemos lidar com esse pecado Mateus capítulo 5 versículo de número 27 olha o que Jesus nos ensinou a respeito de como lidarmos com a luxúria Jesus disse vocês ouviram o que foi dito não adulterarás mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adulterio com ela no seu coração preste atenção segundo Jesus escuta isso aqui segundo Jesus a luxúria a luxúria não tem a ver com o quanto de sexo que você faz mas tem a ver com o quanto o sexo te domina o cara cheio de luxúria escuta isso aqui gente não é o cara que faz muito sexo apenas mas é o cara que o sexo domina a vida dele tudo o que ele faz pensa e deseja tem a ver com o que? com o sexo Jesus disse que um homem que deseja que olha para uma mulher com o olhar com o viçoso esse já adulterou ele nem se deitou com ela mas o seu coração está dominado por esse desejo e portanto ele é um adultero ainda que não tenha consumado adultero o seu coração é adultero no seminário quando eu estudava no seminário o professor ensinando um pouco sobre isso falava o seguinte que a diferença entre o olhar puro e o olhar impuro está no segundo olhar não sei se vocês já ouviram isso o professor falava assim que quando você olha para uma mulher a primeira vez ou para um rapaz a primeira vez você o acha bonito ou você a acha bonita você olha e você desvia o olhar esse olhar não é pecado mas quando você olha achou bonito e você olha de novo aí você pecou o segundo olhar é pecaminoso aí os meus colegas de seminário dizem assim por isso aproveita a primeira olhada olha o primeiro e fica lá tipo assim pá é o primeiro olhar aproveita mas preste atenção qual é a diferença do olhar cobiçoso luxurioso se essa palavra existe e para o olhar puro é simples é que o olhar cobiçoso vê o outro como objeto vê simplesmente o outro como objeto mas olha o conselho de Jesus para a gente desse tipo vocês estão comigo aqui gente? olha o conselho de Jesus verso 29 se o teu olho direito te faz pecar arranca a lança ele fora simples assim não é irmãos? porque é melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado do inferno e se sua mão direita te faz pecar amém? corta ela é melhor perder uma parte do seu corpo do que toda ela para o inferno gente qual que é o conselho de Jesus para pessoas que lutam contra luxúria? Jesus falou assim irmão você luta contra luxúria? ô querido vou te dar um conselho rampe o seu olho fora corta a sua mão eu uma vez ouvindo um pregador falar sobre esse texto aqui gente olho e mão o que você acha que você pelo menos interpretando esse texto da luz nos nossos dias a mão aqui seria um instrumento para o que? para que irmãos? para a satisfação do prazer individual porque aquele que olha a cobiça e não possui como satisfaz o seu prazer? hein irmãos? fala gente todo mundo assim é masturbação irmão fala abre a boca e fala masturbação assim o cara olha a cobiça deseja profundamente adulterou com a mulher no seu coração só não consumou o ato como é que ele faz com que esse ato seja consumado independente do outro? ele estimula o prazer com a sua própria mão Jesus falou assim você quer ser puro cara? você quer ser puro nessa área? então você vai ser vai ter que ser radical esse é o sentido esse é o sentido que Cristo está dizendo aqui pureza nessa área exige radicalidade não dá para ser puro nessa área se você não é radical e a sua radicalidade de vencer esse pecado deve assemelhar-se a alguém que está disposto se precisa arrancar o seu olho para vencer essa tentação alguém que está disposto acordar a sua mão para vencer o poder desse pecado na sua vida eu gostaria de ouvir um aleluia e glória a Deus amém gente? e isso aqui é um conselho para os casados e para os solteiros porque num mundo presta atenção num mundo em que a pornografia está para todos nós aqui não é para o pastor não é para o irmão do seu lado é para você também em que a pornografia está a um clique porque qualquer um de nós aqui com um smartphone hoje pode entrar no site e acessar a pornografia até dentro desse auditório aqui num mundo em que a pornografia está tão fácil porque eu lembro quando eu era menino quando eu era criança entrando na adolescência para você alugar um filme pornográfico era assim você entrava na locadora aí tinha lá no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo na sala só entrava você e o satanás e quando você entrava o satanás você acompanhava né porque nem o dono da locadora não usava entrar lá porque lá já era antes sala do inferno então assim você entrou no cabelo e fala seja bem vindo amanhã eu te busco aí tinha uma cortina e uma placa bem grande escrito proibida a entrada de pessoas menores de 18 anos hoje meu irmão locadora nem existe mas tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui fala locadora de que país é isso é de comer com um clique no telefone com um clique eu lembro que uma madrugada escuta isso aqui eu tinha uns 17 anos eu acordei e peguei meu pai vendo pornografia aí eu acordei olhei o que eu estava vendo pornografia ele viu que eu vi eu voltei pro meu quarto e deitei no outro dia cedo eu procurei ele falei assim pai senta aqui aí eu falei sim o senhor sabe que eu vou você eu sei que você eu falei estou aqui para te dizer que se o senhor quiser a gente pode vencer isso junto eu posso ajudar o senhor a vencer isso nós vamos orar e Deus vai tiver vitória nessa isso não é um vício que assola só o solteiro isso é um vício que assola a gente casada gente que não tem a real perspectiva do que o texto bíblico pretende para o sexo dentro das instâncias do matrimônio e quer fazer da sua esposa desculpa a expressão uma prostituta ou quer fazer do seu esposo um garoto de programa Jesus disse que para a gente se vencer nessa área a gente tem que ser radical e de que forma que a gente aplica essa radicalidade do filho de Deus para a gente vencer nessa área primeiro vocês estão com amigo aqui? primeiro vem comigo confissão vem comigo para Tiago Tiago capítulo 5 versículo 16 você quer vencer você quer vencer nessa área na sua vida? a solução para você é a confissão falando a casados e solteiros Tiago 5 versículo 16 diz assim portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração a oração de um justo é poderosa e eficaz quem pode dar o glória a Deus? glória a Deus você pode falar assim ah pastor Vinicius o senhor é fácil cresceu na igreja nunca teve no mundo então conhece os prazeres dessa vida eu vou dizer uma coisa para você meu irmão eu nunca desviei mas eu também sou pecado todo querido e eu dentro da igreja aprontei irmão ah você não aprontei mas posso dizer algo para você? algo que me dava poder para não porque irmão assim como muita gente eu queria mergulhar eu não queria me sujar do pecado eu queria mergulhar do pecado eu queria quebrar tudo eu não tinha duas coisas primeiro eu não tinha idade segundo eu não tinha coragem sabe por que eu não tinha coragem? idade você já sabe irmão os meninos da minha idade com 16 anos eram tudo mortos e barbados eles entravam nas baladas facinho falsificavam RG irmão se eu tentasse entrar na balada o quarto da porta eu falava assim ó menino você está caçando com sua mamadeira o que você quer? eu já tenho cara de novo naquela época pior ainda então não adiantava ter que entrar em aquelas lugares que eu não tinha conseguido segundo eu não tinha coragem irmão sabe por que? presta atenção com 7 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo um monte e eu recebi uma palavra de Deus com 7 anos que Deus iria me cruzar para agora com 9 anos essa palavra foi reforçada aqui em Belo Horizonte eu vim participar do congresso aqui essa palavra foi reforçada irmão eu tinha tanto medo tanto medo de perder o que Deus tinha para fazer na minha vida que eu podia bagunçar irmão mas quando o negócio ia engolar eu pulava fora que eu falava assim rapaz se eu vacilar aqui eu estou ferrado vou abrir uma coisa assim muito particular da minha vida com vocês é muito particular isso é só minha família quando eu fiz 13 anos de idade eu tive minha primeira polução noturna morri de vergonha peguei um lençol escondido no fundo do cesto assim para minha mãe não ver como se minha mãe não fosse lavar o lençol e aí minha mãe pegou o lençol para lavar irmãos e a minha gente vocês tem que conhecer minha mãe minha mãe é sensacional minha mãe é assim ó firmeza na rocha no outro dia depois que ela lavou o lençol ela viu que eu tinha ficado constrangido ela me chamou depois do almoço falou assim virei senta aqui eu preciso conversar com você aí eu sentei olhei para ela e falei vamos falar irmão já imaginava né irmãos aquela cara assim vamos falar fala rápido porque eu quero morrer de vergonha agora minha mãe falou assim presta atenção Vinícius a partir de hoje você já é um homem você já é um homem e se você se deitar com uma moça ela pode ser mãe minha mãe falou comigo assim você sabe da minha história a minha mãe engravidou com 19 anos e por causa disso ela teve que casar ela casou porque ficou grata de mim inclusive isso que nos fala e ela teve que casar e muitos sonhos da minha mãe foram adiados por causa do compromisso ela falou assim comigo você conhece a minha história se você deitar com uma moça e ela engravidar você vai ter que assumir responsabilidade de educar uma criança eu não estou falando que você vai ter que casar com a moça não você vai assumir responsabilidade de educar uma criança mas você não está preparado para isso você não tem competência para isso então guarda o que você tem para a hora cega para a pessoa cega eu vou dizer algo para você irmãos essa palavra pesava tão forte comigo que mesmo quando eu estava lá assim na beira do precipício com o pezinho agora eu vou pular o Espírito Santo trazia essa palavra e eu achava fome eu cascava fome você quer vencer o pecado de mim nessa área você vai ter que ter alguém com que você com que você tenha a transparência de abrir a sua vida de sentar com essa pessoa e falar assim ó presta atenção eu estou sendo tentado nessa área eu estou vendo pornografia mesmo eu estou me masturbando mesmo ou eu estou transando mesmo e eu não tenho um sentimento de culpa por estar transando mas eu quero mudar você vai ter que abrir a sua vida se você quer vencer você vai ter que ser radical mesmo você vai ter que expor a sua vida para ser confrontado eu vou dizer algo para vocês eu não perdi nunca por escancarar a minha vida para minha mãe ou para um líder pelo contrário eu ganhei eu fui preservado preservado eu digo para você nessa noite você quer vencer a luxura na sua vida tenha coragem de abrir a sua história para alguém o meu pai foi um homem profundamente destruído por luxura eu não sei se já contei isso para vocês aqui mas faltando um ano do falecimento do meu pai um ano do carnaval de 2002 escuta isso aqui nós estávamos no acampamento e Deus trouxe uma palavra para minha mãe no acampamento que era para ela preparar a casa porque Deus ia passar com um terremoto dentro da nossa casa já contei isso para vocês? não né? então vou contar escuta só presta atenção gente e aí a minha mãe ficou toda felizinha com a palavra oh Deus vai passar um terremoto ah 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 né? e veio me contar oh Vinícius os teus estão aqui mas passam um terremoto a gente já pensa logo 500 graus de puro fogo santo e poder né? mas irmão foi um terremoto mesmo que minha casa veio abaixo irmão dois meses depois a gente descobriu que meu pai levou uma vida de adultério de anos não era como uma mulher não com várias mulheres imagina ninguém sabia irmão eu não sei como que ele conseguiu esconder ninguém sabia mas presta atenção a gente começou a orar a gente começou a orar em casa depois que Deus deu essa palavra e foi se tornando tão incômodo para o meu pai conviver com aquela mentira com aquele estado caótico que chegou um dia que ele falou eu não aguento mais e chamou minha mãe e falou eu preciso abrir minha vida para você e confessou tudo tudo a primeira reação da minha mãe foi falar para ele arruma suas malas e fica a mão você quer viver essa vida aí tchau aí meu pai falou assim não eu quero mudar e a minha mãe começou a orar irmão escuta isso aqui e a minha mãe foi capaz de amar mais a alma do meu pai do que as coisas que ele estava fazendo presta atenção gente se você acha que ele é uma família perfeita que ele não é perfeito eu vou dizer para você minha família não é perfeita irmão se eu estou aqui é a graça e a misericórdia de Deus querido é Deus irmão agora quando quando a gente descobriu tudo e meu pai pediu ajuda a gente cuidou ajudou ele e tudo mais o meu pai escuta só o meu pai uma semana antes de morrer uma semana antes ele me procurou e falou assim eu preciso ter uma conversa com você de homem para homem e ele não conseguiu ter essa conversa comigo ele morreu na semana seguinte mas a minha mãe acredita que meu pai ia confessar tudo para mim tudo meu pai faleceu porque gente eu acredito veementemente que Deus falou assim ou eu mato esse cara ou ele não vai viver em santidade não tem jeito ele não vai conseguir não vai dar conta Deus matou ele ele falou mata mata irmão eu vou orar assim com você amém se você não der conta de ser santo se eu mata ele vou matar que é melhor ele santo para o teu reino do que em pecado ficar vivendo é melhor ele morrer glorificando o teu nome do que viver e desagradar o senhor amém irmãos quem recebe essa oração eu recebo alguns abaixaram a cabine que está amarrado sangue de Jesus tem poder ô gente na minha família tem tanto tem tanto vucu vucu nessa área que eu vou dizer uma coisa para você eu decidi muito cedo cara eu não vou manter minha vida nessa área oculta eu vou confessar irmão eu vou confessar eu aprendi com o pastor de quem confessa uma tentação nunca vai confessar um pecado irmão eu falo o mesmo eu sempre com o pipe eu abro e falo cara olha o negócio é o seguinte irmão ora não entrei está feio pode orar põe a mão na minha cabeça expulsa todos os capetas potestados principados expulsa o que for mas me ajuda eu peço ajuda você quer vencer nessa área você vai ter que abraçar a vida segundo conselho que eu te dou se você quer vencer a luxúria para os casados conselho para os casados você casado quer vencer a luxúria viva em fidelidade com a sua esposa fala comigo fidelidade o que é fidelidade pastor fidelidade é não me envolver como uma outra mulher maritalmente em adultério é isso esse é só o começo meu irmão fidelidade significa que todo o seu afé e sentimento está à disposição da sua esposa que o seu coração pertence a ela e que o coração dela pertence a você porque presta atenção meu irmão o casal casado que se deita numa cama para ter sexo e o coração de um não pertence ao outro é luxúria do mesmo jeito se o seu coração marido não é da sua esposa se você se deita só com a sua esposa mas o seu coração não é dela você pega do mesmo jeito se você esposa deita-se com o seu marido só para cumprir o seu papel o seu coração não é do seu marido você peca do mesmo jeito o conselho das Sagradas Escrituras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 e 7 é o coração tem que ser do outro fidelidade implica que toda a minha vida é dedicada exclusivamente ao outro estão me ouvindo aqui? o solteiro qual o conselho do Paulo? fala comigo castidade castidade não, fala abre a boca para falar castidade isso vamos mais uma vez castidade ai pastor é impossível ficar sem sexo não é eu estou sem e olha faz moito anos agora moito anos irmão não vou nem falar quantos anos vai fazer agora muitos anos mortos muitos anos preste atenção preste atenção eu vou encerrar essa mensagem fora do sol o problema nosso é que a gente pensa que castidade desculpa isso aqui a gente pensa assim castidade é não fazer sexo a gente pensa assim castidade é não fazer sexo mas vou dizer pra você castidade é mais do que isso castidade é usar o seu potencial para o outro fim porque não adianta você dizer pra pessoa assim não faça sexo é pouco isso se você não ensinar a pessoa a usar o seu potencial e a sua vitalidade com outra finalidade essa essa paixão essa vontade vai continuar dentro dela massacrando ela eu vou dizer pra você você encontra o seu desejo sozinho você já perdeu o Paulo não diz pra mim pra você que castidade é apenas não fazer sexo Paulo diz pra mim pra você que castidade é dedicar a nossa vida com uma outra finalidade é viver para os interesses de Deus Paulo diz o solteiro o que ele faz? ele cuida das coisas do Senhor preste atenção Mircão se a sua única preocupação for não fazer sexo você está mais ou menos lascado sabe por quê? porque você vai perceber que toda a sua vida se resume só a esse assunto e o único assunto que lhe dá pra trazer satisfação ou alguma coisa perdente de alegria é isso aí então pra você você faz isso ou você é uma amema mas pra aquele que descobre o real sentir o significado da história e que percebe que foi criado por um propósito infinitamente maior que a glória de Deus e se descobre na sua vocação se descobre naquilo que Deus tem preparado pra vida essa pessoa consegue vencer isso naturalmente facilmente eu digo pra você que é facilmente sabe por quê? porque eu sou assim meu filho eu sou assim pense numa pessoa que descobriu o real significado do porquê resiste e desgasta a vida dela nesse sentido sou eu eu sou essa pessoa eu sou essa pessoa que no dia da minha folga eu escolho viajar pra pregar do que tirar folga eu sou essa pessoa que eu escolho dormir 3, 4 horas por noite pra ler e preparar sermão porque eu amo o que eu faço eu sou essa pessoa meu irmão que pra mim não existe nada mais prazeroso do que falar da palavra de Deus eu sou essa pessoa e posso dizer uma coisa pra você? eu sou muito feliz realizado satisfeito porque eu descobri o meu sentido a minha vocação da história se você entender castidade só como o fato de não fazer sexo isso é muito pouco porque você vai estar desperdiçando um potencial vivo que está aí dentro de você que poderia estar sendo usado no reino de Deus e você não está usando pra nada pior ainda quando você usa pra pegar e pra se destruir castidade é mais do que não fazer sexo no caso o solteiro castidade é o solteiro cuidar das coisas do sempre isso é o sentido o apóstolo Paulo fala isso de uma outra forma em Efésios 4 depois do verso 17 ele diz assim presta atenção ele fala assim ele fala assim o que roubava escuta isso o que roubava não roube mais mas ele prossegue antes o que ele diz trabalhe com as suas próprias mãos para que por meio do seu trabalho tenha sustento para si e para socorrer o que tem necessidade presta atenção escuta isso eu encerro você já roubou alguém já roubou aqui? vou levantar a mão eu já roubei quando eu tinha 14 anos entrei no supermercado com quatro amigos e falei vamos roubar aqui vou roubar vamos estou contando já roubou também já roubei já roubei demais irmão e eu era um boladrão irmão entrei no mercado escuta só eu vi o estojo azul lá eu queria o estojo azul aí minha mãe não queria me dar dinheiro eu queria o estojo vou roubar entrei lá com os meus amigos falei assim mano distrai esse cara que eu vou roubar irmão morava na favela irmão na beira do queto juntei com meus manos vou roubar entrei no mercado enquanto meus amigos davam um giro lá distrair eu peguei uns cojinhos azuis botei ele de ladinho assim puxei a blusa eu com essa cara de menino polido saia assim tranquilo os meus amigos tudo lá e eu lá tranquilo menino branco levando história vou perguntar de novo você já roubou? tem mais gente falando que roubou agora tem mais se o pastor roubou também eu já roubei também quem não dá o disco rouba de Deus amém? isso conta também amém irmão? então se você está aí falando com o seu disco eu estou dizendo seu ladrão nós somos colegas porque roubo estojo você rouba a Deus então presta atenção isso aqui está quase com o sonho de um adolescente né? presta atenção cortando todos os teus pecados olha isso presta atenção quando você rouba principalmente a primeira vez porque depois depois vem uma arte você começa assim né? mas a primeira vez que você rouba meu irmão existe muita emoção envolvida no arte de roubar adrenalina aquela sensação assim de de repente você descoberte você perde aquela adrenalina escuta quando você rouba com alguém isso ainda aumenta porque além da sensação individual você ainda tem um vínculo com o outro que está acobertando o seu corpo e normalmente qual é o mecanismo que a gente usa para roubar? as mãos então toda a sensação de adrenalina que você sente do corpo e do vínculo com o outro é materializada onde? nas mãos presta atenção dizer para o cara que é viciado em roubar para de roubar é pouco porque ele precisa de algo que satisfaça ele tanto quanto o roubo satisfaz é por isso que o Paulo não diz apenas para de roubar Paulo diz assim para de roubar e trabalhe com o que? com as mãos porque se o instrumento usado para manipulação do roubo é as mãos Paulo agora está dando um outro sentido para ele as mãos são usadas agora para trabalhar escuta isso aqui gente e não apenas para sustentar a si mesmo mas para sustentar o outro em condição de necessidade escuta o que eu vou te dizer aqui se você acha que tirar algo do outro é emocionante experimente colocar comida na boca de alguém que está morrendo de fome se você acha emocionante tirar algo de alguém experimente dar algo para alguém que está padecendo intensamente daquilo que você está dando para essa pessoa dizer gente dizer não faça sexo é pouco é pouco principalmente para quem é viciado é a mesma coisa que dizer que um drogado não usa droga é pouco você precisa dar um outro sentido para a sua vida meu irmão e um outro sentido que o texto bíblico nos dá para a vida é vai viver para a glória de Deus vai ajudar pessoas vai servir gente vai fazer o que muitas pessoas fizeram nessa história para dar um sentido mais alto mais nobre da sua vida como Madre Teresa de Calcutá que viveu uma vida casta por uma simples razão cuidar dos pobres desprezados doentes da índia Paulo diz o solteiro cuida das coisas do Senhor mas o casado é como agradar a sua esposa então eu digo aos casados quer vencer a luxúria fidelidade eu digo aos solteiros quer vencer a luxúria castidade eu digo aos casados e solteiros querem vencer a luxúria está com problema nessa área abra sua vida irmão tem pastor nessa igreja não é pastor perfeito não porque eu também luto contra isso eu não tenho problema nenhum com droga com bebida tem nada mas eu luto contra isso eu vou dizer uma coisa para você graças a Deus pelo Espírito e pelos meus irmãos pelo meu pastor eu tenho viz agora no nome de Jesus amém fica de pé acabamos gente alguém põe a glória a Deus pregando sobre sete pecados capricais maravilha eu queria orar por você que fala assim está difícil pastor está louco para mim para você que fala assim eu preciso de ajuda você que fala assim eu estou lutando contra contra esse pecado e tem sido difícil para mim se você se você essa pessoa vim orar com você senhor olha para esses irmãos que estão aqui nessa noite tiveram a coragem de levantar as mãos e de dizer estou precisando de ajuda homens e mulheres eu te peço senhor o apóstolo Paulo diz que não existe tentação que sobrevenha a nós maior do que a nossa capacidade Paulo diz que quando nós somos tentados o senhor nos dá escape e livramento senhor eu te peço dá escape e livramento aos meus irmãos dá escape e livramento senhor aos meus irmãos em nome de Jesus Deus eu oro também coloca senhor ao próximo a essas pessoas líderes pessoas de confiança homens e mulheres íntegros estejam espiritualmente maduros para ouvir a confissão deles para ajudá-los a Deus na caminhada da fé faça isso pai querido e que eles também ou ao tempo desse mundo ou em uma próxima oportunidade sejam ousados de procurar alguém para pedir ajuda para expor a sua história ao pastoreio ao cuidar em nome de Jesus amém amém e amém pai obrigado por esse tempo por essas sete semanas que o Senhor nos ajudou a perceber os obstáculos para uma espiritualidade saudável que nós chamamos de pecados capitais que o Senhor nos livre de todos eles livre-nos da gula livre-nos da luxúria livre-nos ó Deus ó pai da avareza do orgulho da inveja livra-nos ó Deus livra-nos pai da preguiça livra-nos ó Deus de todos eles pai para a glória do teu poderoso nome Senhor ajuda-nos a vivermos uma vida íntegra limpa diante do Senhor para a glória do teu nome Senhor nós oramos nessa noite e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ao amor de Deus o Pai a comunhão e o consolo do Espírito seja como o povo de Deus aqui espalhado em toda a terra desde agora e para sempre e que lhe diga amém amém